E aí, tudo bem? Sim. Tava boa a festa lá? Aham. O que eu tô gritando, né? Tava legal? Festa na onde? Na igreja. Na igreja em Brasileira de Deus? Tira essa camisa. Eu vou te obedecer a Deus. Olha que bonito, hein? Vindo espaço pra mim ver. Deixa eu ver. Terceiro. Congresso Infantil de Joias de Cristo. Por que Joias de Cristo? Não sei. Porque você é uma Joia de Cristo? Você não é mais, não? Claro que é. Estava comprando presente pra você. Você pensou que não te dá presente também, hein? Olha a embalagem, vamos ver. Esse é presente? Papel de presente, você é? Não. Não? Isso é desenho mesmo, sim. Desenho seu? É. Ah, que presente mais esquisito. Deixa eu ver. Isso é desenho do senhor, não, meu. Não? Então tá bom. Abra aí pra nós ver. Abra aqui. Não, abre aqui. Isso é folgado, mano. Abra aí. Isso é desenho de quem? Isso não é o meu. É o meu, tu comprou. O meu, como? O que é isso? O que é isso? Ele não sabe abrir nada, ele não sabe tirar o papel, não sabe abrir. O que é isso? O que é isso? Vai no chão, no chão, no chão. Não. No chão. O que é isso? Hã? Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver como é que funciona essa coisa. Tira a mão. Tira. Vou botar a cabeça. Direto, vai. Olha o Bobo Bi. O que é isso? Ele sabe onde tem parede e onde não tem. Uai, é o sensor do olho do Bobo Bi, uai. O que é isso? Tá passando mal? E aí, você esclama? Olha lá, ele virou Bobo Bi, uai. Ficou preso no cão. Ah, voltou. Tá vindo do céu, tá vindo pra cima de mim. Vamos atacar. E como é? O louco, atacou o vasquei. Isso não, desliga logo. Desliga já, já acaba a pilha. Como é que faz? Tá podendo desliga. Deixa ele brincar, porque tá podendo desliga. E aí? Gostou, irmão? Até demais. Até demais? Agora eu tenho três presentes que o Aba me deu, o que o Siné me deu, o que eu ganhei da igreja. Ganhou da igreja também? Que legal. Vou tirar o ventilador, ele ficou preso. Ah, não, pera o outro chão. Vou tomar um momento que eu vou atropelar eu. Vai, você ganhou esse, ganhou um dinossauro. E aquele dinossauro, o que é? Que lá você vai abrir ainda? Então vamos desligar o Bobo Bill então, peraí. Antes que ele transforme. Não, deixa ele transformar primeiro. A hora que ele para de transformar, que ele vira carro de novo, a gente desliga ele. Olha o meu Deus do céu, quanta luz que ele tem. Ele vai dar pra cá, socorro. Não, ele pode chegar, ele bate, ele volta. Olha, olha. Agora que ele parou, vamos desligar ele aqui. Tá vendo o botãozinho vermelho aqui? Não, não. Vem cá. Peraí. Gostou? Só quero saber se você gostou. Até demais. Ah, e me segue no Facebook e no Instagram. O link tá aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.